No dia a dia da igreja, sempre ouvimos palavras ou conceitos que se tornam comuns aos nossos ouvidos. Muitas vezes usamos esses termos em conversas, lemos nos estudos e devocionais, cantamos em nossos encontros, sem ao menos refletirmos sobre o seu real sentido. Uma dessas expressões é a palavra fé. É, precisamos compreender biblicamente o seu significado para nós. É sobre isso que vamos refletir em nossos encontros desse domingo.